O Natal antecipado pela solidariedade, a alegria de ajudar o próximo já tomava conta do grupo antes da saída. Mais um ano do Natal d'água. Faz sentido num momento desse, você ver no rosto das pessoas aquela pitada de alegria, de esperança, que é fundamental para que você possa construir o dia seguinte. Desde 2011, a rede de parceiros tem só aumentado. Para nós é uma satisfação muito grande. A gente tem que entender que tem determinadas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Tem momentos que a gente precisa chegar e apontar o nosso coração e ajudar as pessoas que realmente precisam. Emoção até para os voluntários da Cruz Vermelha. É um trabalho feito de coração mesmo. Mostra a verdadeira essência da Cruz Vermelha, que é o nosso trabalho humanitário. Mostra o lado voluntário, o lado de ajudar ao próximo. E para a gente isso a gente faz com grande satisfação e orgulho. Não faltaram braços para abastecer o barco com as doações. E finalmente, ele avança pela Baía do Guajará em direção às ilhas de Belém. Logo se vê os gibeirinhos curiosos. A ilha do Cumbu é a mais visitada de Belém. A viagem é rápida, pouco mais de 20 minutos. Mas desta vez, a embarcação não trouxe gente para aproveitar a beleza e a tranquilidade do lugar. Olha só quem está entre os passageiros. Os ajudantes do Papai Noel trazem os alimentos e os brinquedos para a criançada. Na ponta da língua, os pedidos. E olha quem é a primeira a receber o presente tão esperado. Para a emoção da mãe que não segura o choro. Talvez não conseguisse realizar o sonho da Amanda. Porque todo ano, né? É difícil. A gente tem que agradecer muito a Deus por isso. É uma emoção muito grande. Vai ser essa alegria para essas crianças que são o futuro do Brasil. E a gente tenta nesse único dia do Natal, revivendo o Natal e dando essa alegria para essas crianças. Neste ano, foram atendidas 2.120 famílias de seis ilhas de Belém e comunidades de Ananideua e do Baixo Acará. Em boa hora, principalmente para quem vive do cultivo do açaí. O fruto está na entre safra. Caiu a produção. É justamente numa época como essa que uma cesta básica é dada dessa forma. Ela vem com uma grande ajuda e auxílio. Então já é esperado por toda a comunidade essa grande ajuda. Corrente do bem que desperta a esperança. Quero desejar um Feliz Natal para todos. E que tenham fé que vai dar tudo certo. Feliz Natal! Feliz Natal!